Bom dia Brasil, começando mais um Você na TV, seja bem vindo você minha amiga, meu amigo, olha hoje o negócio aqui não tá fácil né o Chico Tapadeira, tá quente o negócio aqui né, Chico Tapadeira tá falando, João, eu tava falando que a produção o negócio tá quente aí hoje, tá meu, polêmica, bom, polêmica é o que não falta aqui, segredo é o que não falta aqui, traição, 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 você já traiu o Chico Tapadeira? Não, nunca traiu, nunca traiu, tá bom, comediante ele agora, nunca traiu, nunca traiu, nunca, 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 não vai dizer se o teto aqui, se você traiu o teto cai, não, faz isso não, faz isso não, vai ficar vivo aqui, pelo amor de Deus, e olha só o que vai aqui, agora acontecer, olha só, o Jonas, 50 anos, é pai da Sulamita, o que que acontece com o Jonas? O Jonas resolveu colocar uma câmera escondida, na própria casa pra saber da vida da filha, pra saber o que que a filha anda aprontando, porque a filha mudou, ela tem 22 anos, o Jonas é separado da esposa e tem uma mulher, a Sulamita tem uma madrasta que mora com ela, então mora lá aí, agora, o Jonas tá muito preocupado com a filha, muito preocupado, mas por que que ele tá preocupado mesmo com a filha? Ele vai dizer, ele vai dizer, Jonas, entra aqui por favor, bom dia Jonas, bom dia João, muito prazer meu amigo, senta aí, ô rapaz, é, você é pai, mãe, não é fácil não né? É não João, não é fácil, trabalha muito Jonas? Bastante, trabalha bastante, batalha todo dia, você faz o que Jonas? Eu trabalho a noite, você faz o que? Eu sou controlador de acesso e empresa de segurança Segurança, não deve ser fácil Não é fácil É estressante, não é? É Já trabalhar a noite é estressante, dá mais no teu cargo, então é mais ainda É mais estressante É mais estressante Então, agora é o seguinte, você se separa da tua esposa, não tô aqui pra questionar isso, cada um sabe da sua vida, e você arruma uma outra companheira Sim, é uma outra companheira, a gente... Isso já tem quanto tempo? Tá há seis anos, né? Seis anos juntos Seis anos E a Sulamita, ela veio morar com a gente, tá há quatro anos já com a gente Certo, certo Ela morava antes ou onde? Ela morava com quem antes? Ela morava com a mãe dela, né? Com a mãe A mãe mora onde? Que a gente separou, aí a mãe dela foi com ela pro Recife, né? Pernambuco Pernambuco Ela ficou com a mãe dela esse tempo todo, aí agora veio morar comigo pra trabalhar, fazer faculdade Certo E eu dar uma força pra ela, né? Ajudar ela no que eu puder Sim Minha intenção é ajudar ela e sempre... Mas por que você resolveu então botar uma câmera escondida pra saber sobre a sua filha? Então, João, a Sulamita, ela quando chegou pra morar com a gente, ela sempre foi uma menina pacata, menina tranquila É... mas ela se transformou muito nos tempos pra cá, ela mudou muito o jeito dela E... assim, ela anda estressada, ela reclama... É... ela... ela anda falando mentiras, né? É... eu não tô acreditando no que ela tá falando, por isso... Você acha que... você acha que ela mente pra você, que ela omite coisas de você? É isso? Eu acho que sim Você acha que ela anda fazendo coisas que não deve? É... acho que anda fazendo coisas que não devem Você tá preocupado com ela? Eu tô preocupado, até que eu saio pra trabalhar, minha esposa sai junto comigo, ela trabalha no mesmo horário E é... Vocês dois trabalham à noite? Não, é... a minha esposa trabalha... é... é... não é na mesma empresa, entendeu? Não, não sim, mas vocês saem no mesmo horário pra trabalhar É, no mesmo horário pra trabalhar Você e a tua esposa? É... é à noite? E ela trabalha à noite também Também Então, durante o dia você fica em casa, a Sulamita à noite fica sozinha em casa? A Sulamita, é... na verdade, ela... ela não fica sozinha, ela sai... ela sai pro trabalho também Mas... A Sulamita também trabalha? Trabalha, ela trabalha, ela faz... À noite? Não Ou durante o dia? Ela trabalha durante o dia, durante o dia, que ela trabalha e depois ela faz faculdade Bom, acontece o seguinte... A produção pediu pra colocar câmeras na sua casa Foi colocada as câmeras com a tua autorização? Foi com a minha autorização, sim Foi a produção que colocou ou foi você? Eu pedi pra eles colocarem Colocarem Nem você sabe onde estão as câmeras? Não Tá, é tão pequena a câmera que nem ele sabe onde tá a câmera Nem ele sabe Bom, podemos mostrar? Quer saber tudo? Pode mostrar Tem certeza? Vamos começar aí, Rafael, coloca aí, vamos ver Essa é a sua casa Isso Bom dia, tudo bem? Essa é a sua esposa? É Bem É... Vamos se arrumar porque eu não quero chegar hoje e não quero ser atrasado pra ir para pegar, tá bem? Sim É... deixa eu só te fazer uma pergunta? Sim Você colocou as câmeras? Não, pedi pra eles colocarem É... por um lado é tão bom, né, Pê? Porque querendo ou não, a gente não sabe onde tá a câmera Eu acho que a única coisa de errado que você vai descobrir é a maneira que ela me trata aqui dentro de casa Porque ela me trata totalmente diferente na sua frente Mas... A fora é isso, tudo bem Eu não acho que é só isso Alguma coisa errada tem É... então tá bom A fora é isso, tudo bem Vamos... a gente vai acabar descobrindo É... vamos se arrumar Vamos... porque eu não quero chegar atrasado no serviço Vamos Filho, nós estamos indo trabalhar Tá bom, a Sarah e eu vou Faz um favor pra mim? Só lava a louça que ficou do café da manhã Tá Tá bom então, tchau Até mais tarde Vocês estão saindo pra trabalhar e a tua filha ficou em casa Isso Essa é a sua filha? Essa é a minha filha Oi No celular Tu vai querer ver que dia Se quiser eu vir hoje a gente vai Não quero passar lá naquele lugar, você sabe Cansativo demais Depois eu falo pro meu pai que eles... Tão mandando eu embora Só que complicado é que eles tão mandando eu embora sem receber nada, né? Mandando eu embora? É... Não, você não mandando eu embora É, então depois eu... Eu digo o que eu falo pro meu pai Porque é que tem que ser tudo bem certo Que não o povo desconfia de tudo Olha... É... Mas é isso, você vai querer ir lá hoje? Se quiser a gente vê Ela tá armando alguma coisa aí Ela não tinha falado nada pra mim Ela tá armando alguma coisa aí escondida de você Já de cara Já de cara Ah, para com isso, Bita Tá Tchau Alguma coisa ela tá aprontando De nada de receber nada Alguém foi entregar alguma coisa pra ela Alguém tá entregando Documento ali, um papel, um recibo, alguma coisa Tô ficando... Tem mais de uma folha Tô ficando preocupado Ela tá assinando E recebeu Nossa senhora Ela abraçou o cara Mas ela conhece o cara? Não, não conhece Eu nunca vi esse cara Não, não Sim Mas também não dá nem pra ver com o capacete, né? Mas papel físico poderia ser, né? Mas peraí Mas ela... O entregador entregou o negócio pra ela Ela ficou tão feliz que abraçou o cara É isso que é estranho, né? É estranho Ó Ela tá numa felicidade Ela tá feliz Não, mas acho que aí a produção foi seguir esse cara aí, ó Pra saber de onde é esse camarada aí Certo Ó Ah, o motoqueiro acabou de vir aqui pra assinar os documentos Ó Acho que deu tudo certo Acho que deu tudo certo Tá, foi ela na sua casa Que ela tá aprontando Como assim que tu não vai tá em casa? Ah, então Eu vou ir pra lá mais tarde e ver as coisas que você não vai poder ir comigo Ela disse que vai comemorar Depois que sair da faculdade Sobre esse documento Que documento é esse? É isso que é estranho, ó Mas comemorar depois da faculdade é a hora que vocês estão trabalhando Você e tua mulher Vocês trabalham à noite? Olha só Alguma coisa Ó, eu não posso provar nada ainda Mas que ele tá estranho, tá? Coisa boa não deve ser não Porque senão não ficou o dia do pai Eu tô ficando Ela se dá bem com a tua mulher? Olha, sempre se deu bem Mas ultimamente Estão brigando? Estão discutindo? Estão discutindo Ó, vamos ver onde ela tá indo Porque tem as câmeras dentro da tua casa Mas tem equipe também seguindo lá Loja de peças É É uma loja de auto peça, né? É moto peça, né? É, auto, moto Ela foi lá, acho que Falar com alguém Comprou, ela não comprou nada Ela foi lá falar com alguém E tá voltando Será que ela tá aprontando? Ó, rapaz Eu não sei Ó, e ela tá Ela tá numa agilidade Ela Esse dia ela tá feliz Ó, ela comemorou aquele documento Ela tá indo agora pra outro lugar Ela entrou aonde? Outro lugar de moto Uma loja de motos Ali é loja de moto Será que ela tá comprando moto? Mas ela tem dinheiro pra comprar moto? Não, tu saiba não O dinheiro que eu dou pra ela É pra faculdade dela Ó, ela tá olhando a moto ali Pegou o celular Tá fazendo alguma Anotando Ali tá escrito Troco, vendo É só moto usada Ali só tem moto usada Voltou pra casa Eu quero saber o que ela foi fazendo Aquele lugar lá Ela dirige moto? Não, não dirige Então tá vendo moto pra alguém Ou tá pensando E tem moto Tô desconfiado que ela tá comprando a moto pra alguém Pode ser também Pode ser Tocou o telefone Oi, pai Aí você olha com ela Eu tô no trabalho Tá no trabalho nada Olha só Não, não sei não Mentiu pra mim É, deve ser Deve ser os bichos do eles Vem fazendo zoar Eu tô preocupado com ela Não sei de barulho não Porque eu tô no trabalho Tá no trabalho, tá em casa Não, pai Às vezes eu peço pro vizinho me ligar Se tem alguma coisa errada Deve ser os bichos do vizinho Fazendo barulho, certeza Tá bom Tchau, beijo Agora deu Mentiu pra mim Olha Vezinho todo o pichinho Não pode escutar nada agora O meu quarto ficar quieta lá Pode fazer nem barulho Eu vou pra casa Ainda reclama Ela tá reclamando de você Chegou tua esposa É a madraça dela Chegou tua esposa Vamos ver como é que elas Se tratam ali Vamos ver Oxi Tem alguém em casa? Depois não tem uma hora Tem vaga pra mais uma hora Está tratando mal ainda Não sei por que ela tá desse jeito Pode ser alguma coisa? Foi? Não, ela tá formou-me muito É o que isso quer me fazer Vou dar massagem que eu vou pra igreja Ah, tá Oh, acho que vou com você Então, posso ir? Não Pra que? Vai ficar me vigiando agora? Não é vigiando não Não quer que a mãe vá A minha esposa vá Não Vou sozinha Manche É, tá bom, né? Fazer o que então? É, seu pai tá chegando no serviço? Você tá me vigiando É vizinha Todo mundo de vocês Agora tá me vigiando Não, não é isso não Só tô perguntando só Mas tudo bem Eu não vou com você não Seu pai tá chegando no serviço Você vai fazer a janta? Vou não Além de ficar me vigiando Que eu vou vir escravo agora Escravo não Tô perguntando Se você quer fazer a janta ou não Se você não for fazer Não tem problema Mas tudo bem Eu vou fazer a janta pro seu pai Em paz então Então vai Eu vou ficar no meu quarto Não sai pelo lugar nem mais Eu tô bem não Ah, tô aqui Pode ficar no seu quarto então Aqui Ó, você chegando A hora que eu cheguei E aí, como é que estão as coisas? Então as coisas Sua filha tá lá Eu cheguei do serviço Ela já tava em casa Então lá, ó Estressadinha lá no quarto Não quis nem fazer a janta Merda O clima tá quente Entre ela e tua mulher, hein? Complicado É complicado Aguado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, filha Nossa, quando tu tá arrumada tão cedo? Pra igreja Eu vou sair Vou pra igreja Antes do meu trabalho Eu vou mais cedo Tá, vai com Deus Amém Pra igreja? É Ah, não sei, viu? Tá bom, tchau Tá, tchau Tchau Logo cedo Ela vai pra igreja É, João Tô estranhando Onde que essa moça vai Tua filha vai Aonde que a Sulamita vai Aonde que ela vai Meu Deus Diz que vai pra igreja Vamos ver Vamos ver se ela vai entrar na igreja Já tá aprontando Vamos ver se ela vai entrar na igreja Ó, a igreja É ali perto? É ali perto Vamos ver se ela tá entrando na igreja Eu conheço Lugar e eu conheço Vai, peraí Mas ela Deixa eu ver se ela tá entrando na igreja Por enquanto Não entrou na igreja Ela tá indo pra outro lugar Ali é igreja? É uma clínica Ali é É uma clínica Ali não é igreja não O que ela tá fazendo na clínica? Clínica médica Então Mas o que que ela Ela não falou que era igreja? Ela falou que era na igreja Ela mentiu Já aprontou na igreja Duas vezes ali Só no VT ela já mentiu duas vezes Tá aprontando alguma coisa Rapaz Mas por que que Vocês tem diálogo Você e ela? Vocês conversam ou não? Olha, muito pouco, João Porque eu não tenho muito tempo Devia conversar mais Devia conversar mais com a tua filha Devia conversar mais Pelo que eu tô vendo aí Realmente Ela voltou o negócio de moto ali? Voltou Agora é só moto nova Na primeira vez ela foi Em loja que vende moto Semi nova, né? Agora ela foi numa loja De moto nova Que 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 ela vai ver Negócio de moto? Ela não dirige moto Ela não tem moto Só quero ver o que que ela tá aprontando, João Ah, coisa boa Não deve ser não, meu amigo Depois que ela viu aquele documento Ela vibrou Até agora Gente Tá muito estranho As atitudes De ideia da tua filha, cara Tá muito estranho O que ela foi Na igreja ela não foi Voltou pra cá Vamos ver se ela disse pra você Que foi na igreja Eu quero só ver Eu quero ver O que ela vai dizer Vamos ver Vamos ver se ela vai dizer pra vocês Que foi na igreja Ah, vocês já tinham saído Vocês já tinham saído Oi Eu cheguei em casa Vem pra cá Vem pra cá Eu tô sozinha Tá sozinha? Olha só, meu Mas quem que ela Mas quem que ela tá trazendo Pra ir pra casa? Se quiser vir Hã? Nossa Eu não sei quem ela tá Então tá bom Eu te espero aqui Mas quem? Tá Seu vista Vai Tá Ela tá levando gente lá pra tua casa Enquanto vocês não estão Tá levando Tá levando alguém lá Vamos ver quem é Se ela levou alguém lá A gente vai ver Tá chegando um rapaz aí, ó Tá chegando um rapaz aí, ó Ó Esse cara quer Com essa mochila nas costas Sei lá, eu, meu amigo Vou te contar Ela não fala nada pra você Que alguém foi lá? Não, não fala nada Isso é um perigo, rapaz Com certeza Isso é perigo Lá sabe quem são as pessoas Nada contra, meu rapaz É, mas vou morrer Essa aqui E aí, tu vê? Tudo bem Me trouxe as coisas Trouxe as coisas? Mas tem tudo certo Acho que meu pai descobre O que você fala pra ele? Ah, eu só falo que eu vou trabalhar Ele não acredita Mas e o pagamento? Puxa vida Eu ainda tenho um pouquinho De dinheiro guardado E ainda peguei um pouquinho De dinheiro emprestado com o banco Pegou dinheiro emprestado? Ah, você sabe como eu vou pagar? Você sabe como eu vou pagar? Para aí! Meu Deus Ô, meu Tá muito estranho esse negócio aí Da tua filha É, João Realmente Ô, meu Se fosse minha filha Eu ficava preocupado Tô preocupado Mentirou Falou Ele não sabe de nada Tô preocupado Ele falou Cadê o dinheiro? Você trouxe o negócio aí? Ele trouxe Cadê o dinheiro? Ah, já pedi um dinheiro emprestar Eu tenho dinheiro Já peguei um dinheiro no banco Então, o dinheiro que eu dou pra ela Pra ajudar na faculdade Né, João? Mas ele Ah, você viu o que ele falou? Ele pensa que eu trabalho Então, ela não trabalha Você pensa que ela trabalha Mas ela não trabalha Pelo menos O que a gente viu aí Ela não trabalha mesmo Aí ela acabou de confirmar Pra esse rapaz Dizendo O meu pai Pensa que eu trabalho Mas não trabalha E esse homem aqui Esse rapaz aí Trouxe alguma coisa Ele perguntou Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ela falou Não, não tem problema Isso a gente vai resolver Eu tô ansioso Pra descobrir Ah, meu amigo Eu também ficaria Se fosse minha filha Eu também ficaria É o seguinte Presta atenção A tua filha Nós dissemos pra tua filha Vim aqui na TV Mas ela não sabe que você tá aqui É isso aí? A tua filha tá aqui na emissora Mas ela não sabe Não sabe Não sabe Que você tá aqui E nem sabe Que foi isso aqui filmado Quando ela souber disso Vai dar uma Me diga uma coisa Você A gente pode Comunicar a ela Você me dá autorização A equipe Da produção De comunicar a ela Que você tá aqui E que você pediu Pra colocar a câmera Pra saber dela Pra saber o que ela faz O que ela não faz Ela vai Olha, João Ela Eu vou logo adiantando Ela é bastante nervosa Ela É Ela Mas aqui ela Tem um temperamento Bem Então fica a seu critério A gente pode omitir Também Mas aqui De qualquer forma Você vai saber O que ela esconde de você Isso a gente vai te dizer Não vou mostrar pra você Agora Se você Precisamos pedir A sua autorização Pra comunicá-la Que você tá aqui E por que ela tá aqui Isso a gente pode fazer Aí também depende De se ela quer vir também Se ela quer entrar Pode Pode entrar Pode Não Mas posso Podemos avisar ela Pode avisar Mas não garante Que ela entre Tá Porque ela só entra Com a autorização dela Ela permite Ok Vamos colocar aqui Sem ela autorizar Por escrito Ok Ok Então vai lá avisá-la Eu explico o motivo Que ela tá aqui Bom É o seguinte Enquanto a produção Vai lá avisar A Sulamita Rapaz 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 Esse pai aqui Vai sofrer um pouquinho É o seguinte Um casal casado Quatro anos Um filho de dois anos Separado há sete meses O Rafael E a Giovana O Rafael Que não é o nosso diretor Traiu a esposa Durante todo o casamento Mas não pode ser Não Isso aí é verdade Não Não É sério mesmo Mas como é que o cara Consiga essa proeza Ô Rafael O que você fala Com o Rafael O diretor O João Rafael Ainda bem que não é tu Né Nem pensa Lógico Você tem outra postura Já pelo amor de Deus É assim Com todo o respeito O Rafael daqui Não tô aqui Pra julgar ninguém Rafael Esse Rafael Que não é você Traiu a esposa A esposa dele A Giovana Minha charapa Né Durante o casamento dele Durante todo o casamento Isso há quatro anos Ele casou já com um amante Como é que é o negócio Ele casou já com um amante Durante todo o casamento Ele já Já tinha um amante Exato Quer dizer Ele foi casar Quando ele casou Ele já tinha um amante Já tinha Durante os quatro anos Ele continuou com um amante Correto Meu Ter uma família Já dá trabalho Imagina duas Como é que eu consigo isso Rafael Ele contou pra vocês isso? Contou E como é que a mulher dele Descobriu O Rafael O Rafael Tinha uma briga Com um colega de trabalho Hã Sabia da história Ah o amigo Sabia da história Amigo Imagina se fosse inimigo Caramba Você viu o que é isso? Vai contando tua vida pros outros Deixa eu chamar o Rafael Rafael entra aqui por favor Bom dia Rafael Bom dia João Muito prazer Senta aí cara Senta ali Ó Rafael O que eu tava falando Pro teu charalá Meu diretor Ninguém tem nada a ver Com a sua vida Não tô aqui pra te julgar não Mas cara Se você tinha uma pessoa Então o que casou? Só uma pergunta Só de curiosidade Só pra eu me interagir Eu casei porque eu encontrei A mulher dos meus sonhos Que era a Giovana A Giovana, isso Então por que você não terminou Com a sua amante? Cara, porque é muito difícil Todo mundo me julga Não, eu não tô julgando Nem quero julgar Não, sim Mas a maioria me julga E não entende Realmente o que aconteceu Então me conta o que aconteceu Você Já aconteceu com amigos meus Eu já vi Já vi várias histórias a respeito Ó, eu tenho uma história Que eu não vou contar aqui Quem são as pessoas É o seguinte Um cara Não era meu amigo Era conhecido meu Ele Era casado Escuta só isso aí Ele era casado Ele tinha um cargo Altíssimo Numa multinacional E ele viajava muito Pela sua empresa E ele era casado E algumas vezes Viajava Aí Ele tinha muito Como é que fala Esse negócio Quando tem muito Milha acumulada O que que ele fez? Ele foi fazer uma viagem De final de ano De férias Com a esposa Se acredita Que ele levou A amante junto Fui hospedou No mesmo hotel É Enquanto a mulher Ia fazer Ah, vai você fazer Compra Ele pegava Nesses horários Saia com a amante É Jantava Com a esposa Depois É Dizia que tinha Que fazer uma reunião Mas era férias Dele Aí ele pegou Ia pro quarto da amante Às vezes até dormia Com a amante Depois acordava de madrugada Voltava pro quarto dele Tudo no mesmo hotel Meu Deus Como o cara tinha Essa coisa Meu Só esse gás Eu já não ia ter Então João Só que Como é que foi tua história? Eu vou te explicar Eu conheci a Giovana No bairro mesmo Num barzinho Certo E aí eu comecei A me envolver Muito rápido com ela Em dois anos Ela começou a morar comigo Já tinha filho A gente tem filho É de dois anos Isso Que a gente ficou casado Quatro anos na verdade Certo E aí o que aconteceu Só que seis anos atrás Eu ficava com uma pessoa Que era a Larissa Você já tava com essa pessoa Mas era um lance Muito de Atração física só Só física Ela não queria nada com nada Isso Você e a Larissa Era só atração física Sim, sim Era só isso E ela tinha parado De ficar comigo E aí eu comecei A ficar com a Giovana Só que depois Ela reapareceu na minha vida Porque eu sou empresário De uma banda De axé E aí ela precisava De um emprego E aí ela pediu Um emprego Ah, tem como me colocar Como uma das suas dançarinas E aí Eu coloquei ela Essa tal de Larissa Isso E aí eu coloquei ela Como dançarina Entendi Mas aí começou Que eu viajava Aí a Giovana Teve o Felipe E muitas das viagens Ela não conseguia ir comigo Foi onde as coisas Fui acontecendo de novo Jesus E aí você Você foi Você tinha uma atração física Por ela Sim Aí a coisa foi rolando A coisa foi se complicando Sim E aí Um amigo teu Trabalhava contigo Então o cantor Ah, é O cantor Thiago Ele era o cantor da banda Ele era além de profissional Ele era meu amigo Só que aí eu contei Muitas coisas pra ele Ele sabia E ele falava Não, não faz isso com ela Ela não merece Eu falei Cara, é só atração Eu gostava daquilo Eu não É muito difícil pra mim, João Porque Bom, e aí ele foi lá E caguetou pra tua mulher Caguetou Te entregou Mas sabe por que Que ele me caguetou Porque ele Fato de ele ser meu amigo O que que ele fazia Ele Chegava atrasado Nos ensaios Ah, já vi Pessoas falavam de Ah, tá pagando o cachê pouco Eu quero mais Aí eu briguei com ele Nesse aspecto E tive que demitir ele Chegou num Num patamar Que não teve Ah, eu sou igual a você Nesse aspecto de trabalho Comigo É No trabalho Se não for Focado Se não tiver Comprometimento Comigo já era Pelo menos comigo já era Então aí É perco a confiança, né É Perdeu total confiança E aí o que aconteceu Eu demiti ele E aí o que que ele foi fazer Correndo pra Giovana Ele tinha foto de mim E da Larissa Que camarada Mostrou tudo E aí não teve como eu fugir Não tô dizendo que você tenha Não tô aqui pra julgar você Mas o cara também Não precisava fazer isso Sim, mas eu também tava errado Sim, mas não precisava o cara fazer isso Uma família, João Não, mas o cara não precisava fazer isso Sim, sim Eu tô todo arrependido Bom, você tá separada há sete meses Você tem visto a tua filha? Sete meses O teu filho O teu filho Sim, eu vejo eles às vezes Ela deixa pelo menos eu ver ele Só que ela nem olha na minha cara Não olha na minha cara Sabe quando parece que a gente tá entregando Por favor Fazendo favor É complicado, cara É difícil Por isso que eu digo Não tô aqui pra te julgar Eu não sei se a Giovana tá aqui Não sei Se ela tiver Ela tá aqui atrás dessa porta Ela tanto pode tá aqui Como pode não tá E se tiver Não garante que volta pra você Sim, sim Mas eu quero tentar Quer tentar Estou aqui pra arrependido de coração Eu preciso Eu perdi minha família Não, eu tô te entendendo Agora Quando eu contei essa história Desse conhecido meu Certo Isso já tem muitos anos atrás É porque o cara tinha uma dependência física Dessa mulher, meu Ele viajava com a esposa E com essa mulher junto Olha que loucura Mas aí ela descobriu a mulher dele Descobriu, lógico E aí eles voltaram Não, eles separaram Mas ele quis separar Ele que quis Ah, sim Quando a mulher descobriu Ele tal Ele quis separar E ficou com essa moça Ficou Hoje em dia Isso na época Isso tem mais de 10 anos Olha, eu tava Eu morava Eu morava na Itália Eu morava em Portugal Acho que eu tava morando 2010, 2009 Eu já tinha saído de Portugal Eu tinha ido pra Itália Sim Trabalhando lá Ele é brasileiro Mas morava lá Numa multinacional Entendi E foi isso Então Tem muito tempo Eu não sei mais Na época Eu soube que ele ficou Com essa Só que essa Larissa Luânce Era só É físico E era perigoso Parecia Quando você tá fazendo Tá no momento Você não tá nem aí Bom Posso abrir a porta? Será que ela veio, João? Bom, não sei Vamos ver Mas antes disso Eu quero só dizer uma coisa Já dissemos Vocês foram falar pra filha dele? E pra outra pessoa? As duas pessoas se encontraram A filha dele e a outra pessoa se encontraram No camarim lá Falou pra filha dele Que é o pai dela que tá aqui E contou tudo? Ela não Ele falou É ele mesmo disse Que ela é estourada Que ela é É nervosa Diz que ela ficou brava Com todo mundo lá Principalmente com o pai, né? Ela é assim mesmo É? Ela é assim mesmo Ela vai entrar ou não vai? Como é que é o negócio? Não quer? É? Tem um rapaz com ela Mas ela sabia que o cara tava lá? Se encontraram agora O cara não quer que ela entra E ela quer que ele Os dois tão brigando lá? Deu pra entender? Vocês tão entendendo essa história? Eu tô falando aqui porque Tem que ter distância pra poder Se comunicar Porque estamos de máscara Vamos ter o distanciamento Vamos ver que se ela entra Ou não entra aqui Pra falar com você Mas de qualquer forma Você vai saber o que aconteceu Ok Posso abrir a porta então? Muito bem Tô voltando Tô aqui com o Rafael O Rafael é o casado Quatro anos Tem um filho de dois anos Isso Durante esses quatro anos Dele casado Ele tinha uma vida paralela Um relacionamento paralelo De uma mulher Que ele já conhecia Antes de casar E ele continuou Mas ele disse que a atração Era só física com essa mulher E aí A mulher dele descobriu Que ele tava com essa outra Por causa de um amigo dele Que trabalhava com ele Que ele demitiu E aí Ele por vingança Falou e contou pra mulher dele Exatamente A mulher dele separou Sete meses não separaram Sete meses Eu já tentei Mandei mensagem Ligo Quando eu vou pegar o Felipe Pra passear Ou pra ficar comigo Nada Ela não olha na minha cara Não quer nem falar Às vezes ela fala Pra deixar com a mãe Pra buscar lá na mãe Tá ok Posso abrir a porta? Pode Tem certeza? Tenho Eu preciso Pedir pra ela Eu vou abrir a porta Mas ó Tua filha tá numa briga Lá com esse tal De cá É que Quem é a pessoa Meu? Não Que é um rapaz Eu sei Você já me falou Mas não sabe Quem é o cara Vocês sabem Não quer me dizer Tá bom Obrigado Melhor assim Pelo menos Já chega ele Já chega o pai Que é enganado Pela filha Agora vocês vão querer Me enganar também É o seguinte Tá Eles não querem me contar Que é o cara Mas tudo bem Deve ser alguma surpresinha Pra mim também É surpresa pra mim Pra você Vou te contar Bom Mas estão discutindo lá O teu filho E o camarada lá Não sei quem é Não sei quem é Ninguém me diz Mas tudo bem É o seguinte Rafael posso abrir a porta? Pode abrir João Tá bom Produção Vamos ver se a mulher Do Rafael tá aqui Pode abrir a porta Giovana Bom dia João Bom dia Por gentileza Sente aí Giovana Muito prazer conhecer você Não tô aqui pra julgar você Pra julgar seu ex-marido Antes mais nada Por educação E por cuidado Como é que tá teu filho? Tá bem? Tá ótimo Só tá sentindo falta do pai Ok Sente Lógico Obrigado por vir Sério De verdade Bom Você ouviu tudo Que ele falou Sim Tudo que ele falou procede Sim Sim Ok Você descobriu por intermédio Do amigo dele Que trabalhava com ele Que ele demitiu Foi lá e contou pra você Sim Se não fosse Tiago Até hoje eu acho Eu acredito que ele estaria com ela Isso eu não sei né Giovana Mas quatro anos Junto com outra pessoa Já é bastante tempo Bom Chegou a sua oportunidade Rafael Conversar com a tua ex-mulher Lógico Convença ela Conversa com ela Fique à vontade Giovana Eu sei que eu errei muito Nessa vida Eu troquei um momento Vários momentos Por uma vida Desde o primeiro momento Que eu te vi Eu falei Você é a mulher Da minha vida E eu construí muitas coisas Com você Na qual que eu não quero Jogar tudo pro alto Isso foi quatro anos Desde quando a gente começou Você já tava com ela Eu sei Mas você sabe que eu Fui criado sem pai Eu não quero que o Felipe Seja criado longe de mim Eu quero eu Você Ele não vai ser Ele não vai ser Mas você não tá entendendo Eu quero que ele seja Eu, você e ele juntos Eu não sei Você foi uma pessoa ótima Na minha vida Eu não tenho do que reclamar Você sempre foi parceira Me ajudou em todos os momentos Que eu mais precisava E eu sei que eu errei Eu fui errado Pilantra Que bom Que bom que você Admite seu erro E hoje eu tô reconstruindo A banda Eu tô Eu demiti a Larissa Já não Tiago Eu tô mudando tudo Eu quero recomeçar Com você de novo Que bom Fico feliz que você Tá tentando mudar, né? Tanto pelo nosso filho Pensa nesse lado Eu, você, ele Nós Nossa família Seus pais gostavam de mim Sim, eles estão decepcionados Com você Não dá, Rafael De verdade Foram quatro anos Você sabe que eu sempre Dei o melhor pra você Pro nosso filho Ajudava seus pais Em todos os momentos Eles me tem como um filho também Eu sei que eles estão decepcionados comigo Seu irmão me ligou Com certeza Mês passado Começou a falar um monte de coisas Me ofendeu Falou que se me ver Vai me agredir É difícil, né? Eu gosto de você É difícil, né? Cooperar a confiança Depois de tudo Giovana, você Você Veio aqui Obviamente Pelo menos Pra ouvi-lo E você tá ouvindo Sim Você deve ter uma opinião formada Tem Tem uma opinião formada Você sabe Pelo menos A não ser que você tenha mudado de opinião Chegando aqui Mas Você tem uma coisa Ou algo que você tem pra dizer pra ele Um sim ou não Sim, sim, tem Muito bem Então foi o seguinte Antes de você dizer sim ou não Só pra dizer a você Sim, João A tua filha Diz que entra Não foi? Vai entrar Mas continua discutindo com o rapaz lá Eu não sei quem é esse rapaz Que ninguém me conta Eu vou te contar Estamos nós dois enganados Tô ansioso Mas a tua filha te engana E a pessoa me engana Não me conta Não quer me contar Porque deve fazer alguma surpresa pra mim no palco aqui Ela vai entrar E o camarada Tá bom Deixa quieto Vamos ver o que vai acontecer aqui É surpresa pra nós dois também aqui Bom, é o seguinte Você tem uma decisão, né? Tenho, tenho Tem uma resposta para dar pro teu marido Sim Mas antes eu vou dar uma mensagem Eu volto rapidinho Eu tô aqui com o Rafael Com a Giovana A Giovana É 23 anos Ele também jovem 28 Dois jovens Casado 4 anos Vocês casaram bem jovens, né? Sim, sim Casaram bem jovens Tem um filhinho de 2 anos A Giovana Descobriu Por intermédio do ex-funcionário dele Que ele tava tendo um caso Uma mulher já há 4 anos Uma mulher que ele já conhecia Antes mesmo de casar E durante o casamento Ele ficou 4 anos com essa mulher Né? E ele disse que era apenas Uma atração física Que o amor da vida dele Sempre foi a Giovana Sim, João Bem Antes ela de dizer Mais alguma coisa A tua A resposta dela Se ela volta pra você Ou não Você tem algo a dizer a ela? Sim, eu quero falar Só mais uma coisa Por gente ver Giovana Eu só queria te dizer Que toda noite Que eu tô dormindo Na mesma cama Que eu fiquei com você Dói, sabe? Porque eu tô tendo Que tomar calmante Pra dormir Eu olho pro lado Eu não vejo você Você é minha base Eu preciso de você Então antes de você falar Qualquer decisão Por favor Pense em mim Em nós Eu tenho que pensar Bastante nesses 7 meses Que eu fiquei separada De você E qual é a sua decisão Giovana? Olha, João Eu amo ele ainda Admito Certo Só que pra mim Não dá mais A moça e mãe não dá mais? Não Mas você Você não acha que É possível O casamento Dar continuidade Sendo que ele tá arrependido Dizendo que Foi uma coisa De fraqueza dele Uma coisa que ele Não conseguiu Segurar Agora talvez ele tenha aprendido Vocês são jovens Vocês têm um filho juntos É Não é a possibilidade De vocês Ter uma relação Eu não consigo Mesmo amando ele? Mesmo amando ele Giovana, eu quero recomeçar Giovana Mas mesmo amando Você E aí Você vai amar ele E vai se relacionar Com outra pessoa Porque um dia Você vai se relacionar Com alguém Você é muito jovem Mas, João Foi 4 anos Desde quando A gente começou A se envolver Sim Se você ficar remoendo Isso Isso vai ser uma loucura Isso é uma loucura Não tem que remoer Eu não tô aqui Pra forçar nada Pra que você volte Pra ele não Pelo amor de Deus Eu só tô dizendo Eu só tô me baseando Pelo que você disse Eu amo ele Então você Mesmo amando Vai lutar Contra o teu amor Pra Vai encontrar alguém Você acha que você Pode ter alguém Porque você vai ter Que ter alguém Um dia Você Você é jovem Tem 23 anos Ou você tá Muito recente Você tá com raiva E orgulho ferido Também Também João, ela tem que me dar Uma chance Você não quer dar chance Pra ele agora? Eu não consigo Mais confiar nele Você não consegue? Não Eu tô arrependido De verdade Tenho certeza Tá bom Então eu não vou forçar nada Senão De repente as pessoas Vão começar a imaginar Que eu quero que o casal Volte Forçando uma barra E eu não vou forçar A barra nenhuma É a opinião dela A decisão dela Tem que respeitar A decisão dela Tá bem, Joana Então você vai ali Por gentileza Que a minha produtora Obrigado por ter vindo Obrigada, Joana Dá um beijinho No seu filho lá Rafael Rafael É o seguinte, meu amigo Se ela te ama Ela, pra mim Pra mim É o seguinte Pra mim ela tá Ai, ela é muito recente Tá com orgulho ferido Se você for Com jeitinho Devagarzinho Sem botar o carro Na frente dos boi Com essa que eles Você acha que com o tempo Eu acho que com o tempo Ela volta pra você Se ela te ama mesmo Mas ela disse Mas ela também não ia Ter motivo de dizer João, eu não consigo Ficar com outras mulheres Joana, isso é difícil Insista Vai ali que a minha produtora Obrigado Vai fundo, cara Boa sorte, Rafael Obrigado Bom Agora, meu amigo Agora que o bicho Vai pegar Como diz o editário Jonas Tua filha é brava mesmo, hein Tua filha é brava mesmo É brava Ela é bastante Nervosa Tá brava Quando você Ela Quando você conversa Quer conversar com ela Pra discutir algum assunto Ela já vem Quatro pedras na mão Você tem ideia Do que ela esconde de você? Não tenho ideia Essa imagem aqui É crucial pra você saber Porque esse cara Tá trazendo um negócio Pra ela Ah, você trouxe o negócio aí? Trouxe E o dinheiro? Calma Meu pai não precisa ficar Sabendo de nada Esse dinheiro Tá tranquilo Pedir banco Tem um dinheiro Tá onde ela? Você disse que não tem Ela não Bom, trabalhar Ela não trabalha Ela diz pra você que trabalha Já mentiu ali pra você Não trabalha Não Omite coisa de você Tá muito estranho Bom É o seguinte Ela vai entrar Ela é vaidosa Tá sempre Disse que só vai entrar Se tiver maquiagem Agora É se a outra Se o rapaz entra também Te prepara, meu amigo Tá vendo aquela porta? Sim Quem vai entrar primeiro? Ou ela Ou o rapaz Ou o rapaz vai entrar E ela não vai entrar Ela vai entrar Tá maquiando Minha amiga A RedeTV Plus inovou 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 mais uma vez E traz agora Prêmios incríveis O maior festival da TV brasileira Até 30 de janeiro Você terá muitas chances De faturar Cartão presente No valor de 500 reais 5 mil E 20 mil reais Tem também O incrível smartphone Da Samsung Celular dobrável Além de um Playstation 5 Toda semana Hã? E mais Duas BMW 0km Será uma X1 No Natal E uma 320i No final de janeiro Para participar É fácil Você acessa através Do QR Code Que tá aqui na tela Né? A página principal Do Rui TV Plus Escolhe a sua assinatura A assinatura Que for ideal Pra você São vários planos E com certeza Tem um Que cabe no seu bolso Vamos falar a verdade É tão barato Que você Garante a sua participação Tranquilamente Com algumas moedinhas Ok? Presta bem atenção nisso Só algumas moedinhas Outra coisa Pra quem tá aí Perguntando Sobre o QR Code Maluco Pode ficar tranquilo Além dele Outros games Interativos Vão invadir A programação Da Rede TV Serão centenas De prêmios Na hora Na hora Que você tiver assindo A programação Não deixa pra depois Assine já Festival de prêmios Rede TV Plus Vamos lá Voltando Tô aqui com o Jonas A tua filha Já foi formada Como eu disse No outro camarim Tinha um rapaz Aí ela não sabia Que o rapaz Tava aí Que você também Tava aqui Ela pensou Que veio Pra uma coisa De emprego Mas sim Tudo bem E aí Se encontrar Começaram Discutir lá Antes Discutir contigo Discutir lá Ninguém me disse Quem é esse rapaz Agora parece Que uma Vai entrar alguém aí Ela com certeza Ela Posso abrir a porta? Pode Abre a porta É deve ser a Sulamita mesmo Sulamita Bom dia Bom dia O teu pai tá aí Fala com o seu pai Oi Sulamita Desnecessário Ah não A partir de hoje Não Sem conversar A partir de hoje Se eu não olho Nem na minha cara Então filha Eu saio da sua casa Realmente O que eu vi Nas imagens Me chocaram Sem ideia Não era o que eu pensava Não olhe mais na minha cara Hoje Eu saio da sua casa Hoje Eu saio da sua casa Hoje Não Eu não quero que você saia Não necessário você fazer isso Eu não quero que você saia Aquela bascula lá Da sua esposa Além de você negar Comida Você ficar regulando comigo Você se faz Eu passo a pressa Humilhação Nunca te neguei nada Eu sempre fui solícito com você Você fica regulando Você fica vendo o que eu tô fazendo Você fica me vigiando o tempo todinho O que que você fez? O que que você fez? Trazer pra cá Você acha que eu tenho que fazer também não? O que você fez? Não Não Você anda mentindo Eu não quero saber Hoje Eu saio da sua casa Tanto que eu Você sabe muito bem Bom A produção te contou Que ele botou uma câmera na tua casa? A produção te contou Que ele botou uma câmera? Falou Falou Fala perdendo o microfone É o seguinte E também te seguiram pela rua Aí que tudo amando seu pai Só pra você saber Outra coisa Alguém obrigou você a entrar? Não Você assinou um documento Que você queria entrar Assinei, entrei Tá bom Aqui é o seguinte Aqui tem um rapaz Tem várias coisas que nós filmamos A última imagem que nós colocamos aqui A respeito de você É Esse homem chegando na sua casa Com essa bolsa Você perguntou se ele tinha trazido alguma coisa lá E ele disse que trouxe Ele perguntou do dinheiro Você falou que o dinheiro não era o problema Tal e coisa Bom Nós vimos muitas coisas Você falou pro seu pai Que trabalha A gente viu que você não trabalha E outras coisas Só pra você entender o que foi filmado Muitas coisas Depois a gente pode dar pra você As imagens todas Não tem problema Bem Nós sabemos tudo o que tá acontecendo aqui Você lembra muito bem desse momento aí Porque foi na tua casa Muito Você sabe quem é esse rapaz Com certeza nós não sabemos Você conta pro seu pai Ou você quer que a gente mostre Fica a seu critério Dá pra eu contar pra ele Você conta? Conta mesmo? Eu quero que você conte Então vamos mostrar a imagem primeiro E você conta? Mostramos a imagem primeiro e conta Mas a partir de você não olha nem na minha cara mais Bom Então solta a imagem aqui Rafael Tá um barulho só Olha aqui Olha aqui Olha aqui Batei na porta Tá ligado logo pro meu pai Esquece a bolsa Ai a bolsa Tudo que nós precisamos tá aqui Para aqui Para aqui Conta quem é ele Conta porque essa bolsa E conta o que você tá escondendo do seu pai Pode contar Mas Primeiro eu vou dar uma mensagem E volto rápido Solamita vai fazer a revelação O que que ela esconde do pai dela Que nós vimos as imagens da câmera aqui Solamita Conte pro seu pai O que que acontece O que que tá acontecendo É simples Eu larguei a faculdade Não tô mais na faculdade faz tempo Peguei empréstimo com o banco Nossa filha E vou viajar de mochileira Comprei uma moto com meu namorado Mochileira? Você comprou o que? Você vai viajar Comprei uma moto Comprei uma moto? Eu e meu namorado Comprei uma moto Então o dinheiro O teu namorado Tem dinheiro também? Tem E o dinheiro que teu pai dava Pra você da faculdade E você não pagava a faculdade? Não Comprei uma moto Comprei uma moto E pediu dinheiro emprestado? Peguei E como que você vai pagar? Depois a gente dá um jeito Ah tá bom Filho O que eu queria era que a gente Se desse bem Não A gente não está tudo bem Não tem nada de bem em casa Você e aquela Você se faz uma Assim que está tudo bem Mas não está nada bem Não quero que você trabalhe Não Quero que você estude Não Você quer viajar Pode ficar à vontade Você quer sair né Que eu já vi Fica à vontade Pode ir Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Pode ficar à vontade Obrigado Sulamita Ela não quer ficar na tua casa Ela quer ir embora É João Bom Fica aqui um pouquinho Fica aqui um pouquinho Gente Não dá pra controlar Ela é adulta Ela já é maior de idade Ela pode fazer o que? A gente tem que respeitar a opinião dela É o máximo que o pai vai poder fazer Agora O destino a Deus pertence E ela tem que saber disso Fica com Deus Obrigado pelo carinho Até amanhã Tchau Brasil Fica com Deus Fica com Deus João Cléder Cléder